Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Você que está na TVE já há muito tempo, sabe que quando chega 18 horas, a gente entra no ar aqui para trazer para vocês esse programa de utilidade pública. E eu adoro fazer esse programa porque ele é realmente um programa de utilidade pública, feito exclusivamente por vocês, que mandam as perguntas para cá e a gente, através dos nossos advogados, promotores, juízes, desembargadores, professores universitários, todos eles respondem aqui, para que a gente fique sabendo dos direitos que nós temos. E para que vocês mandem as perguntas para cá, eu vou colocar aí na tela os endereços que vocês podem usar sempre que quiserem mandar as perguntas para o consumidor em pauta. Podem mandar pelo nosso e-mail, que está aí na tela, ou então pelo nosso WhatsApp, que também está aí. Para esses dois endereços, vocês podem mandar as perguntas. Podem ser as perguntas sobre o programa do dia, ou qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Se você, por um acaso, não entendeu bem a resposta, ou alguma coisa que foi dita no programa, assiste o programa amanhã de manhã de novo. Às oito e quinze da manhã, nós temos a reapresentação do programa Consumidor em Pauta. Se você quer ver o programa ao vivo, pode também entrar na página da TVE ao vivo e assistir o nosso programa em qualquer lugar onde você estiver. Se você quer esperar um dia a mais, um dia ou dois, vocês assistem no YouTube. Então, essas são as recomendações que eu faço para vocês sempre aqui no programa. Tá bem? Agora, eu vou ter o prazer de conversar mais uma vez com uma pessoa, com um advogado, que já esteve aqui no programa, já participou do programa, e nós hoje vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de anunciar a volta ao programa do doutor Taysir Helhinde. Boa noite, doutor Taysir. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Machado. Grande satisfação a minha. Tudo bem. A minha satisfação de estar retornando. Muita alegria. Em 2019, fui muito bem recebido. Ainda lá nos estúdios da TVE, agora nesse novo formato, recebendo o convite. A gente não pôde, de forma alguma, negar, né, em participar contigo. Um dos maiores comunicadores que nós temos hoje, na atualidade, seja por experiência, seja por carisma. E estamos aí, novamente, né, com grande, grande satisfação mesmo. Que bom. Que bom contar mais uma vez com o doutor Taysir aqui, ele que vai responder sobre direito imobiliário. E eu, antes, doutor Taysir, sabe que eu tenho recebido aqui no programa? Muitas homenagens. Diariamente as pessoas mandam as perguntas e mandam homenagens juntas. Por exemplo, eu tenho aqui a da dona Ana, que mora lá na Moradas da Ípica. Tive minha pergunta respondida no programa. Fico muito agradecida. Um abraço a todos. Olha, dona Ana, é obrigação nossa responder todas as perguntas. Elas só demoram um pouco, às vezes, porque vêm muitas perguntas. Então, elas são respondidas no momento em que chegam aqui, por ordem de chegada. Então, a gente sempre responde isso. Uma massagenzinha no ego da gente também nunca faz muito mal, né, doutor Taysir? É sempre bom, Machado, é sempre bom, né? A gente fica feliz quando atinge o objetivo do programa, que é, de fato, prestar esse auxílio àqueles que têm uma dificuldade em buscar um advogado ou têm uma dúvida que não podem sanar tão fácil. E a gente consegue ajudar a resolver, às vezes, um grande problema com uma pequena resposta, né? Então, isso dá uma grande satisfação. É verdade. Falando em perguntas e respostas, doutor Taysir, eu vou lhe fazer já a primeira pergunta do programa, tá bom? Então, vamos lá. Ah, ótimo. A primeira pergunta é do Vinícius, que mora na cidade de Guaíba. Tenho um apartamento que loco para complementar minha renda. Sempre faço contrato de locação estipulando que o inquilino é responsável pelo pagamento de despesas de condomínio. Mas é a terceira vez que o imóvel é desocupado e o inquilino deixa mensalidades do condomínio vencidas. Mostrei o contrato, aliás, para o síndico, mas ele disse que a dívida é minha. O que posso fazer? Pois, desse jeito, não vale a pena alugar o imóvel. O que faz o seu Vinícius, hein, doutor Taysir? Então, Machado, Vinícius, no caso, o que acontece? Existem obrigações que estão ligadas diretamente ao bem, como, por exemplo, o condomínio, IPTU, que não adianta, via de regra, se estipula no contrato que o locatário vai fazer o pagamento daquelas parcelas, seja do IPTU, do condomínio, às vezes até do financiamento fica atrelado ao contrato de locação. Mas o que ocorre? São despesas que acompanham o bem. Então, se o inquilino dele, o ex-locatário, vai embora e não paga, não tem como ele impor que o condomínio concorde ou cobre do seu inquilino. O proprietário vai responder com o próprio bem por essa dívida. Então, o que eu aconselho é o seguinte, como ele tem essa previsão contratual, ele pega o contrato dele de locação que foi extinto, entra com a cobrança dessas cotas condominiais que querem aberto e acerta com o condomínio, procura administração, faz um parcelamento, quita a dívida que o seu inquilino deixou, porque pode gerar uma ação judicial, uma execução de dívida de condomínios em aberto, que pode, dependendo do tempo da tramitação e valor da atualização, levar até mesmo o patrimônio dele a leilão. Então, o melhor é ele acertar e depois cobrar do inquilino, porque senão ele vai ter que pagar tudo sozinho. Exatamente. Então está, está bom, Sr. Vinícius? Era essa a resposta que o Dr. Taiceto tinha que dar para o senhor. Vamos lá para a pergunta do Sr. João Vitor, que mora aqui em Porto Alegre. O síndico do meu condomínio determinou, por meio de circular, que o lixo só poderia ser descartado nas terças, quintas e sábados. Isso está obrigando os moradores a acumular lixo em casa. Ele pode fazer isso por circular? Essa medida não deveria ser votada pela maioria dos moradores? E daí, Dr. Da C? Então, João Vitor, o que acontece? Agora, com essa... Isso é um problema que está sendo super comum nos condomínios. Aliás, os condomínios foram os mais afetados com a pandemia em relação à administração. O que ocorre? Todo o lixo produzido, que se produzia antes fora do ambiente do condomínio, seja no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, agora está centralizado dentro do condomínio. E que houve um aumento significativo do lixo que é descartado diariamente. Então, o que os condomínios fizeram foi exatamente estipular dias para descarte do lixo dos condôminos, que correspondam ao dia de recolhimento público. Para que não se acumule em um determinado local do condomínio um excesso de lixo, principalmente orgânico, atraindo animais. Então, a questão de saúde, sendo uma questão de saúde e medidas simples, o síndico pode tomar. Sem a necessidade de assembleia, até seria impossível o síndico trabalhar se todas as decisões que ele fosse tomar, nesse sentido de organização, manutenção, precisaria de aprovação por assembleia. Então, está correto, o síndico está agindo da melhor forma, no sentido de organização, não há necessidade de assembleia nesse caso. Me diga uma coisa, doutor Tazeira, eu gosto de dar meus pitacos também aí, eu gosto de falar das coisas, porque aí eu acabo aprendendo também. Nessa época de pandemia, ficar com lixo orgânico, às vezes, 48 horas dentro de casa, não é um pouco prejudicial para quem fica em casa ou não? Não, aí é que está, tem os dois lados, né, mas tu imagina num condomínio com 200 unidades, com a produção de dois sacos de 50 litros por dia, de por dia não, a cada dois dias, né, a cada 48 horas, a gente multiplica, são 400 sacos de lixo orgânico, basicamente, que são despejados. Então, é mais fácil para o morador organizar o seu lixo orgânico, fazendo a separação do lixo, dentro da possibilidade, ou tem a outra possibilidade também, que tem os containers, né, na via pública, que são recolhidos todos os dias, e aí fazer, deslocar o seu lixo até um container público, para que a prefeitura recolha. É um problema que afeta a todos, né, mas que exige colaboração. Aqui no meu condomínio, que são mais ou menos 90 apartamentos, não me lembro bem, 90, 90 e poucos, nós temos as lixeiras aqui na entrada do prédio, onde o pessoal joga o lixo ali, mas aqui passa o caminhão diariamente, então nós não temos muito, muito problema com o lixo, não. É que tem regiões que a passagem não é diária, né, esse é o problema. Sim, pois é. O problema maior é onde o caminhão não passa diariamente, ali sim, o problema fica grande. Exatamente. Temos aqui a pergunta do senhor Marcelo, ele mora na Lomba do Pinheiro. Aluguei uma borracharia montada, pronta para trabalhar. Paguei três meses de aluguel adiantado. Porém, essa semana, um oficial de justiça apareceu na oficina e me deu uma notificação de despejo, endereçada para o senhor com o qual fiz o contrato de aluguel. Informei que era um novo inquilino, o oficial de justiça disse que ele deve ter me sublocado sem autorização. Tem alguma coisa que eu possa fazer para recuperar meu dinheiro? Posso levar as ferramentas que ele deixou como compensação? Ele quer levar as ferramentas como compensação. Pode, doutor Taicer? Vamos começar pelo final, então. Em relação a levar as ferramentas como compensação, não, né? Tem meios próprios, vai entrar com uma ação de cobrança, restrição de valores, para te ressarcir desses valores, indevidamente pagou de calção para ele. E, indevidamente, por quê? Provavelmente, ele tem te ludibriado, de alguma forma, te enganado, né? Fazendo tu pensar que ele é o proprietário. Porque, de fato, uma pessoa, quando aluga um imóvel, ele age como se o proprietário fosse, né? O locador parece, muitas vezes, ser o proprietário. Só no registro que vai saber que ele não é. E, por um contrato que fizeram de uma possibilidade, possivelmente informal, assim, mais simples, acabou que ele fez uma sublocação. E que essa sublocação não é obrigatoriamente aceita pelo proprietário do imóvel. Ela não tem, na verdade, nenhuma validade perante o proprietário do imóvel. Então, o que eu aconselho nosso amigo Marcelo a fazer? Busca o proprietário do imóvel, conversa com ele, e tenta fazer um contrato diretamente com esse proprietário, para se manter na atividade comercial que ele pretendia. E, paralelamente, pega o contrato de locação, de sublocação, na verdade, né? Que ele fez com o ex-inquilino, e entra com uma ação de cobrança para recuperar os valores que ele pagou de três meses de aluguel, né? Olha, isso já foi de caso, foi um caso já pensado, né? Porque o cara que era proprietário da borracharia já estava devendo para o proprietário do imóvel. E isso sublocou, assim mesmo. Aí é mais complicado, né? Exatamente. É má fé, né? É má fé. Com certeza, o nosso telespectador, entrando com uma ação de cobrança, vai ser, vai ganhar a ação, vai ser determinado, seja devolvido o valor, porque provavelmente o seu contrato está constando que aquele é o locador e que é uma mentira, mas aí até ganhar e receber já temos uma distância grande, né? Doutor Taysir Elinde, eu vou fazer um pequeno intervalo. O nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água e voltar. A gente vai... Tá ótimo. ...e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. Um programa diário aqui da TVE, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, até 18 horas e 30, mais ou menos. A gente vai com o programa atendendo as perguntas que vocês nos mandam. E as perguntas podem chegar através do nosso e-mail, que eu vou pedir para eu colocar aí na tela para vocês, ou então através do nosso WhatsApp, tá bom? E quero agradecer também, já agradecendo por terem colocado aí na tela, agradecer a equipe técnica da TVE que permite que faça com que a gente possa usar a internet para colocar esse programa no ar. Eu estou aqui e o doutor Taysir está lá no escritório dele. Eu estou no meu escritório e o doutor Taysir no escritório dele. Hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. E eu tenho um prazer muito grande em ter a volta aqui do doutor Taysir Elinde. Doutor Taysir, vamos lá para mais uma pergunta. Essa pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Então é um anônimo aqui de Porto Alegre. Diz o seguinte... Como faço para me livrar dessa obrigação? Tem como fazer isso, doutor Taysir? Tem, mas nosso telespectador anônimo não de forma anônima. Ele pode notificar a imobiliária ou o proprietário do imóvel que não deseja mais fazer parte daquele contrato, que ele quer retirar a garantia que ele deu. Ele não quer mais ser fiador, ele não quer nenhuma obrigação. Só que isso ele deve fazer de forma escrita e com ciência de que a outra parte recebeu, ou seja, um e-mail com confirmação de recebimento ou carta R. A partir desse recebimento da imobiliária ou do proprietário do imóvel, esse fiador vai ficar como garantidor da alocação e todos os encargos até 120 dias após a ciência da sua saída. E a imobiliária, por sua vez, vai notificar o inquilino para que apresente novo fiador. Caso esse inquilino não apresente, vai gerar a rescisão do contrato por falta de garantias. E aí o grande problema, que falou que é amigo, provavelmente vai gerar uma animosidade aí, né? Pois é. E a imobiliária só vai continuar com a alocação com essa pessoa se ele, por acaso, apresentar um novo fiador, é isso? Ou uma outra forma de garantia, que via de regra é o pagamento por calcionamento, agora eles estão trabalhando com capitalização, e aí tudo isso gera um custo alto, né? Se a pessoa já iniciou com o fiador, provavelmente não tinha essa possibilidade. É, e quando é entre amigos assim é mais complicado. Puxa, como é complicado. O senhor João Miguel mora na cidade de Canoas. Aluga uma casa que não tem churrasqueira. Puxa, uma casa sem churrasqueira também. Bom, deixa pra lá. Me prontifiquei a construir uma na garagem, sem cobrar mão de obra, descontando do aluguel o custo do material. O proprietário não concordou. Se mesmo assim eu construir consigo de alguma forma ser ressarcido, será que ele consegue, doutor Taizê? É, infelizmente não. A churrasqueira é considerada uma obra útil, ainda que ela vai ficar ligada ao bem, né? De forma estrutural, porque me parece que ele vai fazer uma churrasqueira de alvenaria. Ainda assim ela é considerada um bem útil, que vai servir mais pro próprio inquilino fazer seus festejos e usufruir, né? Ali aquele churrasquinho gostoso de domingo, apesar de eu imaginar... Eu penso que a churrasqueira, como bom gaúcho e adorador de churrasco, eu penso que a churrasqueira é um bem necessário, mas a lei não pensa assim. A lei entende que a churrasqueira é um bem útil e que não havendo autorização do locador, não há direito a ressarcimento. Então quer dizer que se ele pegar e construir lá na garagem dele uma churrasqueira por conta dele, ele jamais vai receber o dinheiro que ele gastou com os tijolos, com a massa, com o cimento, com tudo. É isso? Não, exatamente. Não vai ser ressarcido do valor. Ele fez, vai ficar lá porque ele não vai ter como desmanchar, eu acho que seria até mais custoso desmanchar. Mas enfim, pelo menos daqui a pouco, quanto é o tempo da alocação, já que ele tem a mão de obra, que normalmente é o mais caro, aproveita, faz a churrasqueira e curte com a família ali o churrasquinho, né? O senhor sabe que eu tenho uma churrasqueira lá na minha casa da praia e a churrasqueira, a minha casa fica a uma quadra da praia e a churrasqueira fica assim, ó, eu estou assando o churrasco ali e fico olhando o mar, que está bem na minha frente, assim. Então a minha churrasqueira é com vista para o mar. E maravilha! E maravilha, precisamos marcar um churrasco lá. Um churrasquinho é bom e principalmente no verão com uma bem geladinha, né? Oh, sem dúvida, sem dúvida. Falando nisso, acho que as confrarias voltarão em seguida e nós vamos participar, hein, doutor Taicê? Com certeza, não vejo a hora de encontrar os amigos novamente, participar das confrarias, os churrascos, muitas ovelhas, os telões. É verdade. Realmente está chegando. Aqui em Canoas a vacina já está quase lá. Estou nos dias aí já para chegar a minha vez. Que coisa boa. A dona Helena mora na cidade de São Jerônimo. O dono da casa que alugo pediu o imóvel de volta imediatamente, pois, segundo ele, o mesmo foi vendido. Não sabia que a casa estava à venda. Ninguém me fez qualquer comunicação. Não tenho como me mudar tão rapidamente, pois não tenho dinheiro agora. Claro, está todo mundo sem dinheiro com essa pandemia. O que faço para ganhar tempo? Ela tem alguma coisa para fazer, a dona Helena, ou o doutor Taizê? É, tem sim. A dona Helena, primeiramente, o proprietário do imóvel agiu totalmente de forma errada, incorreta, contrária à lei, porque antes de vender a casa, ele deveria ter informado que ele tinha pretensão de vender a casa e lhe dado a preferência de compra. Caso a senhora não tivesse condições ou possibilidades ou interesse de adquirir, aí sim ele anuncia para o público em geral. Mas, de qualquer forma, dona Helena, a senhora pode, sim, ficar tranquila, porque a senhora não precisa sair imediatamente da casa como o proprietário quer, ou como o comprador possa vir a lhe acionar, porque a lei prevê que a senhora tem um prazo de 90 dias para desocupar o imóvel vendido. Então, fica tranquila que legalmente a senhora tem um prazo de 90 dias, porque o novo comprador, o novo proprietário, tem que respeitar, aguardando que a senhora se organize, procure um outro imóvel, ou se organize financeiramente para fazer as mudanças, enfim. E caso a senhora tivesse condições de comprar essa casa e quisesse, a senhora pode entrar judicialmente, depositando o valor do bem, mais as taxas de transferência, e solicitar que a venda seja realizada, que esse imóvel fique para a senhora, já que a senhora tinha o direito de preferência que não foi respeitado. Me diga uma coisa, doutor Taizeira. O preço da casa, por exemplo, para uma pessoa, nesse caso, no depósito judicial que ela faria, é o preço que o proprietário pede ou é o valor venal da casa? É o preço que o proprietário pede. O valor venal tem duas utilidades, uma para gerar IPTU e a outra para gerar ITBI. E, na verdade, nem o município nem o estado consideram o valor venal para gerar imposto. O valor venal normalmente é ínfimo. Tu tens uma casa que vale 300 mil, o valor venal para a base de IPTU é mais ou menos 80 ou 100 mil reais. Então, o que vale é o valor anunciado. Ah, bom. Então tá. Estou vendo porque essas coisas são assim. Na frente da minha casa, na praia, foi construída uma casa há uns 5 anos atrás que o proprietário pedia 450 mil reais e agora está vendendo as casas por 400. Então, baixou, né? Sim, sim. Vamos lá para a pergunta do senhor Saulo, que mora na cidade de Cachoeirinha. Sou síndico de um condomínio popular. Cada vez que entra o morador, seja inquilino ou proprietário, é uma confusão, pois eles fazem tudo errado, alegando desconhecer as regras e a convenção. Tem alguma forma de evitar esse tipo de situação, já que eles, desconhecendo a convenção, não possam voltar? Tem algum outro tipo que pode ser usado na hora da mudança, doutor Taizinho? Então, Machado, falando assim das consultas que nos fazem, os síndicos nos fazem procurando esse auxílio, o que acontece? O que deveria, mas que de fato não ocorre, é que a pessoa que seja inquilino ou novo proprietário que vai residir num condomínio, se inteirar do regimento interno, da convenção coletiva daquele condomínio para saber o que pode e o que não pode em relação a todos os aspectos de convivência. Mas como isso não ocorre, e me parece que a pergunta do seu Saulo é no sentido de que as pessoas alegam não desconhecer a norma quando fazem a coisa errada, e assim ele não se sente confortável para multar. Eu diria o que as pessoas estão fazendo, o que os outros síndicos estão fazendo nesse sentido. Eles estão gerando uma cartilha, tipo uma circular, que nessa cartilha vem com basicamente um resumão de todos os deveres, obrigações, regras que estão previstas no condomínio, quanto ao uso das áreas comuns, quanto ao uso de piscina, das churrasqueiras, da área privativa, até que o horário pode ou não pode fazer barulho, estacionamentos. E aí a pessoa, quando faz alguma coisa errada, quando a pessoa vem, por aliás, morar naquele condomínio, ele tem que fazer um cadastro. E aí, quando faz esse cadastro, a pessoa já entrega essa circular, ele tendo ciência de todas as regras, e se ele cometer qualquer falta, o síndico não precisa se sentir acanhado ou notificar, ele pode diretamente voltar para que não ocorra de novo. Doutor Taicir Elinde, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor nesse seu retorno ao programa Consumidor em Pauta. Muito obrigado pela sua participação, volte sempre, as portas estão sempre abertas para o senhor aqui no programa Consumidor em Pauta. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá! Consumidor em Pauta. Consumidor em Pauta. .